No Facebook a gente vai estar aqui registrando pra você Olha o Jaraguá com o Renatinho, vai fazer GOOOOOOOL Do Jaraguá Renatinho Espertinho Com a camisa no meio A disputa Hudson Ainda Hudson insiste Limpou o lance O toque foi feito, vai fazer GOOOOOOOL Da Jatayense Mairon Camisa número 11 O cruzamento pra área O domínio foi feito, vai fazer a Jatayense GOOOOOOOL GOOOOOOOL